Vereador José da Cruz quer realizar audiência para discutir a construção de um novo presídio em Erechim. A TV Câmara vai às ruas para saber. O que você acha do município ter um presídio fora da área central? Vereadores autorizam repasse de verbas para o bairro São Vicente de Paulo. Aprovado o convênio entre o município e a associação de apoio ao idoso de Erechim. Tudo isso e muito mais agora no Câmara Notícias. Boa noite. Boa noite. Na última sessão plenária, o vereador José da Cruz apresentou um requerimento onde solicita a realização de uma audiência pública para debater a construção de um novo presídio em Erechim. Em entrevista à TV Câmara, José da Cruz falou sobre a importância da iniciativa. A sociedade como um todo, Erechim e região, pede a saída inclusive do presídio atual, presídio estadual, que está instalado no município de Erechim, no centro da nossa cidade. Presídio este que foi construído há mais de 50 anos para comportar em torno de 220 presos. Hoje está com superlotação e, além disso, não tem as dependências adequadas, exatamente no sentido de dar mais segurança à nossa população. Haja visto que não tem muros, não dá segurança aos que transitam e nem à população, no modo geral, e principalmente a quem mora em torno do presídio estadual do município de Erechim. Então entendemos a necessidade, o povo clama para uma nova construção do presídio e nós, então, propomos a essa audiência pública. Haja visto que o próprio governo municipal, Paulo Alfredo Poles, o prefeito e a vice Ana Oliveira, compraram, inclusive, esta área a 10 quilômetros distante do centro da cidade para construir o novo presídio do município de Erechim. E já que estamos falando sobre a construção de um novo presídio, a TV Câmara foi novamente às ruas para ouvir a opinião do Erechimense. Confira agora o que a população pensa sobre a construção de um novo presídio. O que você acha de ser construído um presídio fora do centro do Erechim? Ruim. Põe em outra cidade e fica melhor. Nós aqui estamos bem assim como estamos. Não precisa mais presídio. Tem que tirar esse que está no centro e pôr para mais longe, mas não para mais preso. Entendeu? Nós já temos que chegar. É bom porque termina esse negócio de tráfico e drogas, maconheiros, as coisas, né? Que fica melhor para eles não escapar e baixar o laço neles bastante, para exemplar bem mesmo, né? Com certeza que tem que ser construído fora. Eu estou muito no centro agora. Por causa do perigo dos presos que saem e fogem, os vizinhos, pode acontecer alguma coisa, acidente grave. Preso é preso, nunca se sabe o que pode acontecer. Ah, eu acho uma boa. Ah, porque está faltando, né? Está faltando. Muita gente. É uma boa. O pessoal que mora em roda, né? E eles passam ali. Tem que tirar dali. Construir mais uns dois, três e tirar do centro, né? Vereador Lucas Farina participa do segundo encontro da Habitação Rural. Cerca de 1.500 agricultores familiares e autoridades participaram do segundo encontro estadual de Habitação Rural no último dia 15 de julho. O encontro foi em comemoração aos 10 anos de desenvolvimento e conquistas da Cooperativa de Habitação dos Agricultores Familiares, COPERAF. Vereador Jaime Basso orienta moradores sobre a área de lazer no bairro Copas Verdes. O vereador Jaime Basso mostrou-se solidário à Associação de Moradores do bairro Copas Verdes, que está se mobilizando para tornar realidade mais uma área de lazer para a comunidade. O projeto visa transformar uma área verde em campo de futebol e também construir uma academia ao ar livre. Vereadores autorizam o repasse de recursos para o bairro São Vicente de Paulo. A Câmara de Vereadores aprovou o projeto de lei do Poder Executivo autorizando a realização de convênio do município com a Associação de Moradores do bairro São Vicente de Paulo. A medida possibilitará o repasse de R$ 8 mil para o desenvolvimento de atividades da entidade aristinense. Aprovado o convênio entre o município e a Associação de Apoio ao Idoso. O projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo visa firmar convênio com a Associação de Apoio ao Idoso Erestinense e repassará o valor de R$ 3 mil mensais pelo período de um ano. Os recursos servirão para auxiliar a entidade no atendimento dos grupos de convivência para os idosos associados. Câmara Notícias de hoje fica por aqui. Mais informações sobre o Poder Legislativo você acompanha em nossos programas ou em nosso site www.câmaraerechim.rs.gov.br Grande abraço, até o próximo programa. Uma boa noite e até o próximo programa.